Eu sento melhor e foda-se nesse dia Tá ver granda, fraco, taco a taco Não aguenta com esse wiki, não vou ter frutos Eu não sou um pacu, vou comer com drogas Sou muito galápe, essas meninizinhas Da telenovela Chapo É o Chapo, Wee Pancho Tenta vir comigo ou te mato no deserto Tipo Rango, aqui levas tango Você que é veneno aqui com esse compa E o teu sabor é de mango Já não sove por cima do beat, sentiste as cartagens Morrei pequeno, maniga, não apanhaste a folhagem Tu perdeste na motragem, não me mandaste rango No deserto também tava a ver coisa que não é miragem Sou que rimastada, vossa rima aqui nem sequer É improvisada, nem acertada Rango no deserto tava a ver miragem Sou mesmo quando atravesso a estrada E eu que não atravessei, tava no passeio Se tinha nesse game bonito, mas rima é feio Uma criança dando no meu recreio Sente irmão, doutor Rango e ele é minha mulher A dona Feijão Mas rima é vergonha E mesmo que um gato É irmão, não sai Ela nunca tem uma façon Não sai filho Carfejão What's Up? Yeah, yeah, yeah É o Wigromacross E por cima do beat Um gás levou a taça Sou soa dona feijão Então vou me comer com massa Não adianta confundir Eu sou extradinário Vim pra dar cabo Dance teu esterotipo precário Só que o teu verso nem condiz com um instrumental Senta a linha, CJ tropa de verdade claro Nunca adivinhas, niva, cocaína Senta a linha, nigga Podes comer massa, mas te falta uma lata de carninha Pra os rappers Eeeeee Ah, 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 ah Isso é trabalho, yeh, 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 yeh Let's get it, let's get it, let's get it Isso é trabalho completo e o terráqueo representa Vou ver se o teu cérebro é aleijado, boca tem muleta Os rappers não entendem, terráqueo não make a seta As rimas tão fugir, mas eu me encontro rápido Sou vedeta Queres brincar comigo, derráqueo no mic acerta Também vou com carminha na tua massa cinzenta Queres brincar comigo no mic, eu sou mais mau Mecânico com crânio que vem do Dragon Ball Já sou que quando entro Dragon Ball te faltam mais bolas Hoje vai chorar tipo pra vai ver cebola Flotem quando eu entro quentem Como é que vai meter na massa cinzenta Só tô com o hula do Bentem Eu te reformo em todo tipo de monstro Quando entro no game alemão com o Fledemauro Bentem, tipo tio Parker Bentem Me transformo no massa cinzenta e ainda no normossal É melhor ficar contraído com esse teu estilo de prostituta Terráqueo por cima do beat já venceu essa luta Catapulta, eu tô a catapultar essa puta Você não tem colhões tipo salada de fruta Não adianta vir tentar comigo, o terráqueo te mata Eu tenho na língua, madafaca, linguagem de Esparta Rima que faz abracadabra Terráqueo por cima do beat é forte, tu és fraco, tipo cadabra Liga, vando, entro nesse game e faço o book Se chego esse flow, pinto e traço o book Gama, Hulk Eu não tenho um socolhão, se tem razão Tenho todas as bolas de smoke Tu não testa, knowledge, meu G Isso é flow, muita barra, sente esse OG Flote pro Koldi Sinto flow da batela que termina, me mistura de MG Ele não entendeu nada, tá querendo vir complicar Bilhário não tem bola, madafaca, ey, ey, ey Higloterráqueo no micro, tá a desanovear As ficas tão passaram, tinha que manter o meu inspirar O nigga ligou tarde e um gastei me preparou Aliás, não preciso de preparação, porque eu não tô na pré Oh, vê como o AK entrou no beat, o gajo penetrou Ou vim pra queimar o puto, trouxe um arsenal do flow Então espera assistir, quando entra no game, não se limita Veia correndo um beat, tipo uma chita Vê como é cachita, preposição, preparada pré-historicamente Pra previsualização, visualizações desse Windows Vista Então vista, tipo um ativista Se te passa na cara, Mike Tyson, tipo um ativista Nigga, eu não entendo, eu sou, você é muito Tsunade E eu tô de tocar nas mamas, erimita O jovem por cima do beat, é quente Tu entende esta dica, por cima do beat Um gajo te leva daqui, posteide É comedy, aquilo que esse nigga tá rimando Eu lembro o Skakey, ele apresenta o lado Mohamed Que um gajo tem dentro de mim Madafaca, estás a sofrer na luta de leão, capim Tu queres mandar bué de boca, mas nigga, eu tô aqui Eu não me quebro em cada verso a quem faço ruim O teu problema é tipo lá Dom Ré, me faço lá Se sou que tinha like a Baf Didi Ele disse que isso é comedy Tem que saber a diferença entre compaça e comedy Cumprimentos que eu trago é outro estilo CJ nesse game faz barulho tipo grilo Vê como eu desfilo O teu problema é tentar ser o mestre Mas Jiraiya Naruto é meu pupilo Barra, sente a base com o flow que tá lá no topo O CJ quando entra deixa mostrar que no game me engordo Com o flow que vem com a banha, CJ em Nicaranha Tenta ver qual é se proteger de gordura e se banha Em cima do beat o terráqueo demonstra que é melhor Eu tô atentado à saúde, por isso é que um gajo é doutor As tuas linhas não tão a me causar pro for São todas imaginárias, me fazem lembrar o Equador Tem muito cuidado, mó puto, eu vou te dar suor Aquilo que eu vou te mostrar vai levar do bom e do melhor Vai te fazer lembrar o Yannick Aqui tem ação, mas você vai gritar tá calor Tá calor, tá calor Já tens a sua música? Pare, não publique ainda Vem aqui na EpandeTV e deixe o público decidir se é IT ou não Faça já a sua marcação agora na rubrica EIT Com direito à atuação, mais entrevista e sessão de fotos Tudo isso num preço promocional Sou aqui na EpandeTV A TV que te identifica